Oiê, oi, 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 tudo bem? Como que você tá hoje? Eu decidi trazer um vídeo pra cá, que eu tenho feito muito no meu segundo canal E eu tenho percebido que as pessoas têm gostado bastante Então, como aqui a gente tem um público maior, como aqui tem um público mais amplo Eu quis trazer pra cá, porque esse tipo de vídeo eu considero um dos vídeos mais focados em realmente ajudar Em problemas específicos, talvez E em momentos, na verdade Acho que quando tem muita procura de um vídeo assim, é porque tem muita gente passando por momentos de muito estresse Muita crise, de ansiedade, depressão talvez E eu sei como o final do ano é extremamente estressante Tanto pra quem trabalha, quanto pra quem estuda Retas finais são desesperadoras, eu sei E eu achei que seria interessante trazer um conteúdo desse tipo pra cá Pra abranger mais pessoas também Porque recentemente os dias não têm sido nem um pouquinho fáceis pra mim Tá difícil, não vou negar Mas Esses vídeos, eles me ajudam muito É mesmo que eu esteja gravando Eu não sei explicar, mas me confortam também Além de tentar ajudar você ainda Assistindo Então Eu quero Nessa noite Te tranquilizar Te deixar Um pouquinho longe da realidade Que pode ser Ruim pra você às vezes E eu quero que você tenha um momento De tranquilidade mesmo, sabe Longe de toda a negatividade De todos os problemas Onde você possa relaxar e esquecer Nem que seja por um curto período Já ajuda Já ajuda Então 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 se você Saber qual é exatamente a sua realidade Se você estuda, se você trabalha Pode ser que você esteja Numa final Numa reta final de ensino médio Faculdade Ou faculdade Onde você tenha que fazer TCC Ou no seu trabalho Algum projeto Pra entregar E coisas que estejam te consumindo muito Acredito que isso Se foi pra todas essas ocasiões Não é o meu caso No meu na verdade É um pouco mais complexo Porque Eu queria estar fazendo mil e uma coisas Porém Não posso E Isso eu acho que Quando você não pode fazer algo Que você gostaria Eu acho que é pior Do que você não conseguir fazer Sabe Não sei Então Hoje Eu quero conversar mesmo com você É Nem que seja Pra eu falar Sobre mim Te dar alguns conselhos Talvez É É tão totalmente espontâneo esse vídeo Não tem roteiro Apenas Sentei aqui Comecei a gravar Então A gente vai Se ajudando Você me ajuda E eu te ajudo daqui Do jeito que a gente pode Porque As vezes Tudo que a gente precisa Não é nem O contato físico É só saber Que alguém Está ali pra você Sabe E as vezes Isso Não é possível Na vida real E assim Se a gente recorre A outros meios Como O ASMR Por exemplo Vídeos Que Possam Te confortar Então Nós estamos aqui Para ajudar o outro E não é mentira Isso me ajuda demais Tanto enquanto eu estou gravando Quanto depois que eu recebo Comentários Comentários extremamente Sutis E gentis De vocês Sabe É muito bom Muito gratificante Então Pra gente Começar De lei Fica de um jeito Bem confortável Aí onde você esteja Para que isso Te ajude Cada vez mais A ir relaxando Então Pode seguir Então se você quiser Deixar o celular de lado E apenas escutar Pode ser também Mas tenta não Se distrair Sabe Com outras coisas Não ficar mexendo Em rede social Ou procurando Aquilo que seja Gatilho Pra você Tentar Fogar Somente aqui No seu momento Porque você merece Paz Tranquilidade E muitas das vezes A gente Procura Coisas Pra nos fazer mal Como dizem Na quem procura Acho Então As vezes A gente mesmo Causa Essa Consiedade Essa angústia Em nós mesmos Então por isso Eu queria te pedir Para que você Não se distraia Com essas coisas Que você foque Somente Aqui Agora Feche os olhinhos Pensar Que é a melhor opção Vai relaxando Vai relaxando Os ombros As costas Os braços Deixe seu corpo Relaxado Apesar de toda a tensão Que existe nele Vai soltando O corpo Respira Respira Fundo Solta O ar Pela boca Respira Fundo Tudo vai ficar Bem Tá bom Tudo Vai ficar Bem Você gostaria De conversar Como Sobre como Foi o seu dia Você quer Desabafar Alguma coisa Não necessariamente Que tenha Acontecido No dia de hoje Mas se você Quiser conversar Pode falar Eu estou aqui Para você Eu tenho Todo O tempo Do mundo Para você Bom Eu acho Que eu posso Começar Então Te contando Um pouquinho De como tem sido De como tem sido O meu dia A minha semana Pode seguir Isso Te deixe mais Confortável Talvez Para você falar Bom Vamos lá Hoje Eu não fiz muita coisa Na verdade Eu não fiz praticamente Nada De interessante Eu apenas trabalhei Foi fazer a manutenção Das minhas unhas Olha O que você achou Eu tentei fazer Bem delicadinha Olha Escolhi uma decoração Bem delicada Que é de florzinhas Aqui Com os esquinhos E aqui É tipo um decratê É Eu fiz isso E assim que eu cheguei Em casa Eu Deixa eu lembrar Eu fui ao shopping Comprar remédio Porque eu estava com cólica Aí Eu cheguei Em casa Deidei um pouquinho Porque eu estava Cansada Eu tinha trabalhado Até tarde Na noite anterior E tinha acordado cedo Então Eu estava cansada Mas Ao invés De eu dormir Eu fiquei jogando No celular Ao invés Eu tinha pouco tempo Assim Pouco tempo Entre aspas Eu tinha Uma hora e pouco Comprar Descansar Até voltar A trabalhar Só que eu só fui Dormir 20 minutos Antes de ir trabalhar Poupa né Podia ter aproveitado Para dormir Mas valeu Esses 20 minutinhos Que eu consegui Tirar um cogilo Já foi bom E aí Depois Eu voltei Para o meu trabalho E me ganhei Até agora A pouco Editei Postei Vídeo Assisti Jogo do Brasil Que não foi Muito bom Aí eu me arrumei Para Começar A trabalhar Aqui Com você E agora Eu não sei Quando você vai Viver este vídeo Mas hoje É dia 19 De novembro Véspera De feriado E Amanhã Eu tenho que Acordar cedo Mas Eu quero Eu preciso Na verdade Adiantar Conteúdo Então A noite Vai ser longa Mas Esse momento Estim aqui com você É bem bom Dar forças Para eu Continuar Mais tarde E foi isso Esse foi o meu dia Você quer me contar Agora Não preciso Anotar Muitos detalhes É só o que você quiser O que você se sentiu Confortável Para me dizer Tá bom Enquanto isso Eu vou fazer Um cafunel Enquanto você vai Pensando Desabafando Sobre tudo E qualquer coisa Tudo bem? Ok Então Tchau. 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 Eu quero que saiba que eu sempre vou estar aqui pra você, tá bom? Sempre que você precisar de um colo, um lugar seguro, pode me procurar. Eu vou estar aqui. E como eu disse, aqui você está seguro. Aqui nada vai te fazer mal. Aqui eu espero que seja o seu cantinho de aconchego. Onde você possa apenas relaxar e distrair a mente um pouco. Não tem sido fácil, mas você vai conseguir suportar. Eu tenho certeza que você vai suportar tudo, 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 tudo o processo. Você vai suportar. Eu confio em você. Eu confio em você. Eu confio muito em você. Eu sei que você tem um potencial gigante e pode alcançar qualquer coisa. Então, acredite em você também. Não desista mesmo. Que as vezes pareça que não vai dar certo. Que a gente tem de uma, duas, três, quantas vezes for necessário. Mas, se é o seu sonho, corre atrás dele. Só você pode fazer isso por você. Mas, pensa se isso está te fazendo bem também. Se você está correndo atrás de algo que seja bom para você. Porque, as vezes, a gente procura tanto algo que a gente não percebe que aquilo não faz bem de fato. A gente quer acreditar que faz, mas, no fundo, a gente sabe que não. E a gente acaba insistindo nesse eu, achando que é o certo. Então, pensa um pouquinho se você está no caminho que é certo para você. Não para outra pessoa, mas para você. Para o seu próprio bem. Para o seu próprio bem, sabe? Vai atrás do que te faz feliz. E apenas isso. O seu bem estar é o que conta. E eu espero que você seja infinitamente feliz. Que tudo de mais lindo aconteça na sua vida. Porque é o que você merece. É apenas o que você merece. As coisas mais lindas dessa vida. Eu torço muito pelo seu sucesso. Eu sei que você vai chegar lá. Eu sei como você tem potencial para isso. Eu sei o quanto você quer. Então, apenas siga em frente. Superando obstáculo por obstáculo. Porque eu sei que é extremamente desafiador. Cansativo. Mas, se a gente desistir, o que vai adiantar? Nada. Absolutamente nada. Então, não desiste e confie. Confie que você é capaz. Porque você é. Basta você mesmo acreditar em você. Tudo vai dar certo. As coisas vão se ajeitar. Tempestade vai passar. Tempestade passa. E fica só. As coisinhas boas. Tudo bem? Acredite. Tenha foco e persistência. Nos seus objetivos. E eu sei que esses papos podem parecer bem cliches. Mas, é o que eu tenho usado para me confortar. Porque, ultimamente, caso você não saiba, eu tenho enfrentado muito problema. Aqui, como o canal, usa problemas reais mesmo. E, como o canal, usa problemas e incentivos que até envolvem justiça. Justiça mesmo. Processos e afins. E o que me motiva a continuar a não desistir é saber que uma hora vai dar certo. Vai confiar no meu trabalho, confiar no meu potencial e acreditar que tudo isso de ruim que aconteceu e vem acontecendo, uma hora vai passar. Se a gente pensar só no ruim, a gente se enfoca e não consegue sair disso. Não vou falar que faz de que. Nada. Porque não é e você sabe. Mas, tudo vai dar certo para nós. Você merece um mundo. Tudo muito bom para você. Espero que a sua semana ou o seu dia de amanhã seja leve, com realizações. E que você seja muito feliz. Que você tenha paz. Obrigada por estar comigo. E obrigada pela companhia, tá? Eu amo estar com você. E lembre-se, eu sempre vou estar com você. Você nunca vai estar sozinho. Tudo bem? Não desista, tá bom? Por favor. E eu só peço para que você não desista, tá bom? Um beijo. Se cuida, por favor. Você é muito importante para mim, tá? Fica com Deus. Beijo. 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 Tchau. Tchau. Oi. 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 Tudo bem? Como que você está? Hoje, eu decidi trazer um vídeo pra cá. Que eu tenho feito muito no meu segundo canal E eu tenho percebido que as pessoas têm gostado bastante Então, como aqui a gente tem um público maior Como aqui tem um público mais alto Eu quis trazer pra cá Porque esse tipo de vídeo eu considero um dos vídeos mais focados E realmente ajudar em problemas específicos, talvez E em momentos, na verdade Acho que quando tem muita procura de um vídeozinho É porque tem muita gente passando por momentos de muito estresse Muita crise, de ansiedade, depressão, talvez E eu sei como o final do ano é extremamente estressante Tanto pra quem trabalha, quanto pra quem estuda Redas finais são desesperadoras, eu sei E eu achei que seria interessante Trazer um conteúdo desse tipo pra cá Pra aprender mais pessoas também Porque recentemente os dias não têm sido nem um pouquinho fáceis Mas pra mim Tá difícil, vamos ver cá Mas Esses vídeos, eles me ajudam muito É mesmo que eu esteja gravada Eu não sei explicar Mas me confortam também Além de tentar ajudar você Assistindo Então Eu Quero Nessa noite De tranquilizar De deixar um pouquinho longe da realidade Que pode ser ruim pra você às vezes E eu quero que você tenha um momento De tranquilidade mesmo, sabe? Longe de toda a atividade De todos os problemas Onde você possa relaxar e esquecer Nem que seja por um curto período Já ajuda Então 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 Se você Saber qual é exatamente A sua realidade Se você estuda Se você trabalha Pode ser que você esteja Afinal Afinal De ensino médio Faculdade Onde tenha que fazer TCC Ou Se você trabalha Algum projeto Pra entregar E Coisas que estejam te consumindo muito Acredito que isso Serva pra todas essas ocasiões É Não é o meu caso É O meu na verdade É um pouco mais complexo Porque Eu queria estar fazendo mil e uma coisas Porém Não posso E Isso eu acho que Quando você não pode fazer algo Que você gostaria Eu acho que é pior Do que você não conseguir fazer Sabe? Não sei Então Oi Eu quero conversar mesmo com você É Nem que seja Pra eu falar Sobre mim De dar alguns conselhos Talvez É É É tão totalmente espontâneamente Não tem roteiro Apenas Você tem que Começar a gravar Então A gente vai Se ajudando Você me ajuda Daí Eu te ajudo Daí Do jeito que a gente pode Porque Porque as vezes Tudo que a gente precisa Não é nem O contato físico É só saber Que alguém Está ali Pra você Sabe? E as vezes Isso Não é possível Na vida real E assim Se a gente recorre A outros meios Como O SMEI Para ser Incluídios Que Possam te Confortar Então Nós estamos aqui Para Ajudar O outro E não é mentira Isso me ajuda Demais Tanto Enquanto Estou gravando Quanto Depois Que eu recebo Comentários Extremamente Sutil E Gentis De vocês Sabe? É muito bom Muito agradinho Que eu também Então Pra gente Começar De ler Fica de um jeito Bem Comodável Aí onde você esteja Para que isso Te ajude Cada vez mais A ir relaxando Então Pode seguir Então se você quiser Deixar o celular De lado E apenas Escutar Pode ser Do bem Mas Tenta Não Se distrair Sabe? Com outras coisas Não ficar Vejendo Em rede social Ou procurando Aquilo Que seja Gartilho Para você Tenta Alugar Somente Aqui No céu Momento Que você merece Paz Tranquilidade Tranquilidade E muitas das vezes A gente Procura Coisas Para nos fazer mal Como dizem Da quem procura A gente Então Às vezes A gente mesmo Causa Essa Consiedade Não custe Em nós Mesmos Então Por isso Eu queria te pedir Para que você Não se distraia Com Essas coisas E você Fogue Somente Aqui Agora Fecha os olhinhos Só de que é a melhor opção Vai relaxando Vai relaxando Os ombros As costas As costas As braças Deixe seu corpo Relaxado Apesar de toda a tensão Que existe nele Vai soltando o corpo Respira Respira Fundo Solta o ar Pela boca Respira Fundo Tudo vai ficar Bem Tá bom? Tudo Vai ficar Bem Você gostaria de conversar sobre como foi o seu dia você quer desabafar alguma coisa não necessariamente que tenha acontecido no dia de hoje mas se você quiser conversar pode falar eu estou aqui pra você eu tenho todo o tempo do mundo para você bom, eu acho que eu posso começar então te contando um pouquinho de como tem sido de como tem sido o meu dia a minha semana pode ser isso de deixar mais confortáveis pra você falar bom, vamos lá hoje eu não fiz muita coisa, na verdade eu fiz praticamente nada de interessante eu apenas trabalhei fui fazer a manutenção das minhas oinhas, olha o que você achou? eu tentei fazer bem delicadinha olha, escolhi uma decoração bem delicada que é de florzinhas e assim que eu cheguei em casa eu, deixa eu lembrar eu fui ao shopping comprar remédio porque eu tava com cólica aí eu cheguei em casa deitei um pouquinho porque eu tava cansada eu tinha trabalhado até tarde na noite anterior e tinha acordado cedo então cansada mas ao invés de outro filho eu fiquei jogando no celular eu tinha pouco tempo mas em pouco tempo entre aspas eu tinha uma hora e pouco pra tô descansada e voltar a trabalhar só que eu só fui dormir 20 minutos antes de ir trabalhar boba, né? podia ter aproveitado pra ler mas valeu esses 20 minutinhos que eu consegui tirar o cojil já foi bom e aí depois eu voltei pro meu trabalho eu fiquei até agora a pouco editei postei vídeo assisti jogo do Brasil que não vai me tomar aí eu me arrumei pra começar a trabalhar aqui com você e agora eu não sei quando você vai ver este vídeo mas hoje é dia 19 não lembro é período de feriado e amanhã eu tenho que acordar cedo mas eu quero eu preciso na verdade adiantar com o tempo então a noite vai ser longa mas esse momentinho aqui com você é bem bom dar forças pra eu continuar mais tarde e foi isso esse foi o meu dia você quer me contar agora? não preciso ajudar muitos detalhes é só o que você quiser que você se sentiu confortável pra me dizer tá bom? eu mando isso eu vou passar enquanto você vai pensando desabastando sobretudo e qualquer coisa tudo bem? ok é só Tchau. Tchau. Pode falar. Vou até manter. Eu quero que saiba que eu sempre vou estar aqui para você, tá bom? Sempre que você precisar de um colo, um lugar seguro, pode me procurar. Eu vou estar aqui. E como eu disse, aqui você está seguro, aqui nada vai te fazer mal. Aqui eu espero que seja o seu cantinho de aconchego, onde você possa apenas relaxar, distrair a mente um pouco. Não tem sido fácil, mas você vai conseguir suportar. Eu tenho certeza que você vai suportar todo, 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 todo o processo. Você vai suportar, eu confio em você. Eu confio em você. Eu confio muito em você. Eu sei que você tem um potencial gigante. E pode alcançar qualquer coisa. Então, acredite em você também. Não desista mesmo que às vezes pareça que não vai dar certo. O que a gente tem de uma, duas, três, quantas vezes for necessário. Mas, se é o seu sonho, corre atrás dele. Só você pode fazer isso para você. Mas, pensa, se isso está te fazendo bem também. Se você está correndo atrás de algo que seja bom para você. Porque, às vezes, a gente procura tanto algo que a gente não percebe que aquilo não faz bem de um fato. A gente quer acreditar que faz, mas no fundo a gente sabe que não. E a gente acaba insistindo nesse erro agindo que é o certo. Então, pensa um pouquinho. Se você está no caminho que é certo para você. Não para outra pessoa, mas para você. Para o seu próprio bem. Para o seu próprio bem, sabe? Vai atrás do que te faz feliz e apenas isso. O seu bem estar é o que conta. E eu espero que você seja infinitamente feliz. Que tudo de mais lindo aconteça na sua vida. Porque é o que você merece. É apenas o que você merece. As coisas mais lindas dessa vida. Eu torço muito pelo seu sucesso. Eu sei que você vai chegar. Eu sei como você tem potencial para isso. Eu sei o quanto você quer. Então, apenas siga em frente. Superando obstáculo por obstáculo. Porque eu sei que é extremamente inserido. Me cansativo. Mas, se a gente desistir. O que que vai adiantar? Nada. Absolutamente nada. Então, não desiste. E confie comigo que você é capaz. Porque basta você mesmo acreditar em você. Tudo bem. Tudo bem, certo? As coisas vão se agitar. Tem muita vontade de formar. Passar... Tem muita vontade de passar. Enfim só. As vezes as boas. Tudo bem? Acredite Tenho foco e persistência Nos seus objetivos E eu sei que esses papos Podem parecer bem Crixista Mas é o que eu tenho Usado pra me confortar Porque Ultimamente Caso você não saiba Tenho enfrentado muito problema Aqui Com o canal Problemas reais Mesmo Que até envolve justiça Justiça mesmo Processos E o que me modifica Pra continuar a não desistir É saber Que Uma hora vai dar certo Confiar No trabalho Confiar no potencial E acreditar que Tudo isso de ruim Que aconteceu Bem acontecendo Uma hora vai passar Se a gente pensar só no ruim A gente se enfoca E não consegue sair disso Não vou falar que é fácil De nada que não é E você sabe Mas Tudo vai dar certo Para nós Você merece um modo Tudo muito bom Para você Espero que A sua semana O seu dia de amanhã Seja alegre Com eles As pessoas E que você seja Muito feliz Que você tenha paz Obrigada Por estar comigo E obrigada Pela companhia Tá? Eu amo estar com você E lembre-se Eu sempre vou estar com você Você nunca vai estar Sozinho Tudo bem? Não desista Muito bom Por favor E eu só peço Para que você Não desista Tá bom? Um beijo Seja cuidado Por favor Você é muito importante Para mim Tá? Fica com Deus Um beijo Um beijo Um beijo Tchau Tchau Tudo bem? Como que você tá? Hoje Eu decidi trazer um vídeo Pra cá Que eu tenho feito Muito no meu Segundo canal E eu tenho percebido Que As pessoas Têm gostado Bastante Então Como aqui A gente tem Um público Maior Como aqui Tem um público Mais amplo Eu quis trazer Pra cá Porque Esse tipo De vídeo Eu considero Um dos vídeos Mais focados E realmente A ajudar Em problemas Específicos Talvez E Em momentos Na verdade Acho que Quando Tem muita Procura De um Vídeozinho É porque Tem muita Gente passando Por momentos De Muito Estresse Muita Crise De ansiedade Depressão Talvez E eu sei Como O final do ano É Extremamente Estressante Tanto Pra quem Trabalha Quanto Pra quem Estuda Retas Finais São Desesperadoras Eu sei E Eu Achei Que seria Interessante Trazer Um conteúdo Desse tipo Pra cá Pra Aprenger Mais pessoas Também Por que Recentemente Os dias Não tem sido Nem um pouquinho Fáceis Pra mim Tá Difícil Não Vou Negar Mas Esses vídeos Eles me ajudam Muito É mesmo Que eu esteja Gravando Eu não sei Desplicar Mas Me confortam Também Além de Tentar ajudar Você Ainda Assistindo Então Eu Quero Nessa noite Te tranquilizar Te deixar Um pouquinho Longe Da realidade Que Pode ser Ruim Pra você Às vezes E eu quero Que você tenha Um momento De tranquilidade Mesmo Sabe Longe De toda Negatividade De todos Os problemas Onde você Possa Relaxar E esquecer Nem que seja Por um curto Período Já ajuda Então Então Se você Tem que saber Qual é Exatamente A sua Realidade Se você Estuda Se você Trabalha Pode ser Que você Esteja Numa final Numa Renda final De ensino médio Faculdade Ou Faculdade Onde tenha Que fazer TCC Ou No seu trabalho Algum projeto Pra entregar E Coisas Que estejam Te consumindo Muito Acredito Que isso Seria Pra todas Essas Ocasões É Não é O meu Caso É No meu Na verdade É um pouco Mais complexo Porque Eu queria Dar você Mil e uma Coisas Porém Não Posso E Isso Eu acho Que Quando você Não pode Fazer Algo Que você Gostaria Eu acho Que é Pior Do que Você Não Conseguir Fazer Sabe Não sei Então Hoje Eu quero Conversar Mesmo Com você É Nem que seja Pra eu Falar Sobre Mim Te dar Alguns Conselhos Talvez É Tão Totalmente Espontânea Esse vídeo Não tem Roteiro Apenas Sentei aqui Comecei a gravar Então A gente vai Se ajudando Você me ajuda Daí E eu te ajudo Daqui Do jeito Que a gente Pode Porque As vezes Tudo que A gente precisa Não é nem O contato Físico É só saber Que alguém Está ali Pra você Sabe E as vezes Isso Não é possível Na vida Real E assim Se recorre A outros Meios Como O ASMR Por exemplo Vídeos Que Posso Te confortar Então Nós estamos Aqui Para Ajudar O outro E não É mentira Isso Isso me ajuda Demais Tanto Enquanto Estou gravando Quanto Depois Que eu Recebo Comentários Extremamente Sutil E Gentis De vocês Sabe É muito bom Muito Acredificante Então Pra gente Começar De lei Vem de um jeito Bem Comfortável Aí Onde você Esteja Para que Isso Te ajude Cada vez Mais Aí Relaxando Então Pode Seguir Então Se você Quiser Deixar O celular De lado E apenas Escutar Pode ser Também Mas Tenta Não Se distrair Sabe Com Outras Coisas Não Ficar Mejendo Em rede Social Ou Procurando Aquilo Que seja Gatilho Pra você Tentar Focar Somente Aqui No seu Momento Que você Merece Paz Tranquilidade E muitas Das vezes A gente Procura Coisas Pra nos Fazer mal Como dizem Da quem Procurar A gente Então As vezes A gente Mesmo Causa Essa Consiedade Essa angústia Em nós Mesmos Então Por isso Eu queria Te pedir Pra que Você Não Se distraia Com Essas Coisas Que você Fogue Somente Aqui Agora Veja Veja Os olhinhos A gente Que é a melhor Opção Vai Relaxando Vai Relaxando Os Ombro As Costas Os Braços Deixe Deixe Seu corpo Relaxado Apesar De toda A tensão Que existe Nele Vai Soltando O corpo Respira Respira Fundo Solta O ar Pela Boca Respira Fundo Tudo Vai Ficar Bem Tá bom Tudo Vai Ficar Bem Você Gostaria De Conversar Como Sobre Como Foi O Seu Dia Você Quer Desabafar Alguma Coisa Não Necessariamente Que Tenha Acontecido No Dia De Hoje Mas Se Você Quiser Conversar Pode Falar Eu Estou Aqui Para Você E Eu Tenho Todo O Tempo Do Mundo Para Você Bom Eu Acho Que Eu Posso Começar Então Te Contando Um Poquinha De Como Tem Sido De Como Tem Sido O Meu Dia A Minha Semana Pode Seguir Isso De Deixe Mais Confortável Talvez Para Você Falar Bom Vamos Lá Hoje Eu Não Viz Muita Coisa Na Verdade Eu Não Viz Praticamente Nada De Interessante Eu Apenas Trabalhei Foi Fazer A Manutenção Das Minhas Unhas Olha O Que Você Achou Eu Tentei Fazer Bem Delicatinha Olha Escolhi Uma Decoração Bem Delicada Que É De Florzinhas Aqui Com Esquinhas E Aqui É Tipo De Gratel É Eu Fiz Isso E Assim Que Eu Cheguei Em Casa E Deixa eu Lembrar Eu Fui Ao shopping Comprar Remédio Porque Eu Tava Com Cólica Aí Eu Cheguei Em Casa Deidei Um Pouquinho Porque Eu Tava Cansada Eu Tinha Trabalhado Até Tarde Na Noite Anterior E Tinha Acordado Cedo Então Eu Tava Cansada Mas Ao Invés De Eu Dormir Eu Fiquei Jogando No Celular Ao invés Eu Tinha Pouco Tempo Assim Pouco Tempo Entre As Eu Tinha Uma Hora E Pouco Pra Descansar Até Voltar Trabalhar Só Que Eu Só fui Dormir 20 Minutos Antes De Trabalhar Poupa Podia ter Aproveitado Pra Dormir Mas Valeu Esses 20 Minutinhos Que Eu Consegui Tirar O Congelo Já Foi Bom E Aí Depois Eu voltei Pro Meu Trabalho E Viguei Até Agora Pouco Editei Postei Vídeo Assiste Jogo Do Brasil Que Não Foi Muito Bom Aí Eu Me Arrumei Pra Começar A Trabalhar Aqui Com Você E Agora Eu Não Sei Quando Você Vai Ver Este Vídeo Mas Hoje É Dia 19 De Novembro Véspera De Feriado E Amanhã Eu Tenho Que Acordar Cedo Mas Eu Quero Eu Preciso Na Verdade Adiantar Conteudo Então A Noite Vai Ser Longa Mas Esse Momentinho Aqui Com Você É Bem Bom Dá Forças Pra Eu Continuar Mais Tarde E Foi Isso Esse Foi O Meu Dia Você Quer Me Contar Agora Não Preciso Anotar Muitos Detalhes É Só Que Você Quiser Que Você Se Sentiu Confortável Pra Me Dizer Tá Bom Enquanto Isso Eu Vou Fazer Um Cafunel Enquanto Você Vai Pensando Desabafando Sobre Tudo E Com Tudo Bem Ok Tem Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. vão se ajeitar, a tempestade vai passar, a tempestade passa e fica só as vezinhas boas, tudo bem? Acredite, tenha foco e persistência nos seus objetivos e eu sei que esses papos pode parecer bem clichista, mas é o que eu tenho usado para me confortar, porque ultimamente caso você não saiba, eu tenho enfrentado muito problema aqui como canal, problemas reais mesmo assim, cansativos que até envolvem justiça, justiça mesmo, processos e afins e o que me motiva a continuar a não desistir é saber que uma hora vai dar certo, vai confiar no meu trabalho, confiar no meu potencial e acreditar que tudo isso de ruim que aconteceu e vem acontecendo, uma hora vai passar. Se a gente pensar só no ruim, a gente se enfoca e não consegue sair disso. Não vou falar que é fácil de que nada, porque não é e você sabe, mas tudo vai dar certo para nós. Você merece um mundo muito bom para você. Espero que a sua semana, o seu dia de amanhã seja leve, com realizações e que você seja muito feliz, que você tenha paz. e que você tenha paz. Obrigada por estar comigo e obrigada pela companhia, tá? Eu amo estar com você e lembre-se, eu sempre vou estar com você, você nunca vai estar sozinho, tudo bem? Não desista, tá bom? Por favor, eu só peço para que você não desista, tá bom? Um beijo. Um beijo. Se cuida, por favor. Você é muito importante para mim, tá? Fica com Deus. Beijo. 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 Tchau.